Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A questão é, como podemos traduzir os conhecimentos da Gita, a filosofia de Krishna, para o aumento dos negócios na Índia? Eu não li a Gita, então... Eu não li a Gita, então... Eu realmente não li. Sinto muito. Porque... Para mim... A minha própria visão nunca me falhou. Então eu sempre me mantive longe de todas as Escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é... Se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho, eu olho completamente com tudo o que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de Escrituras ou algo assim. com todo o respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas. Simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi... Quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Por que você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, 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 isso. Existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele e não de outra pessoa é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros? Um é capaz de ver e os outros não são? Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca a sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. minha empresa começou quando eu tinha oito anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca jamais peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha seis, sete anos de idade. Aos oito, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje, sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rupias. Nos anos 60, 25 rupias são um milhão de dólares para uma criança de sete, oito anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um instituto de pesquisa de alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde, eu estava lá, eu apanhei quatro, cinco serpentes. Eles as mediram. Eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de um metro, eu recebo 50 rupias. Menos de um metro, eu recebo 25 rupias. numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rupias. Eu não sei se você consegue imaginar, 150 rupias para uma criança de oito, dez anos, nos anos 60 ou 70, era como um milhão de dólares hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto, e de repente eu percebi quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de três, quatro anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução. Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir. Mas, nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui. E depois, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório. Eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então, eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda. Eu posso fazer isso? Ele disse, não, não. Isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance. Deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele. Eu fui e li tudo. Então, eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso. Você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma, sabe, uma proposta. Então, eu, sabe, naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Leo Tolstói por duas rupias e livros de engenharia por uma rupia, duas rupias, todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água. Sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lax. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lax. A proposta mais alta foi de mais de 60 lax. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lax e você está dizendo 1,76 lax? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir e eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada, eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito, a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então, eu desisti. Obrigado. Obrigado, Sadhguru, por compartilhar essa história. Obrigado, professor. Estamos ficando absolutamente sem tempo. Caso contrário, podíamos seguir por mais meia hora pelo menos. Obrigado por serem um público atendente. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos? Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma? Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando, se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito. Apenas se tornou legalizado. Tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas, muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. veja cinco fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem cinco aberturas. Sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok. Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons... Apenas imagine. Suponha que você viveu num mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo. Alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo. É mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se... Sabe? Se eu viajasse por aqui por seis semanas, oito semanas, é tipo um... BOOM! Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram, na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, no chalés. O porquê estou dizendo isso é você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio porque sem equilíbrio não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidade você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo e como se isso não fosse o bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam, mas o impacto ininterrupto do som, um impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente, de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém. Pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma. Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções. Olá? Exemplos estão sendo criados. Pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções. Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, ou não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos, esse tanto de responsabilidade você deve ter, quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não. Em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que, se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? centenas, milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os cinco anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real. Sim ou não? Agora, desta forma, eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Por que eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e... eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma, todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida? Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você. É só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora, eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sada na espiritualidade ou nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema os estímulos. Os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol sentar ali e esperar? Então, uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. para os adolescentes, isso deve ser esclarecido, um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. Expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso três vezes? Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso? Com isso, você está naturalmente fluindo? Veja, existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como... eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente... Existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes, vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de críquete. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim. Sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Satin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo e, ou, sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu iria acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é, para não se preocupar, de qualquer maneira o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar de qualquer forma bem treinados para jogar esse jogo. do contrário, você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio. Sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço? Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast Ayan. E nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente, nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Se algo, além do físico, está se tornando uma realidade presente na sua vida, A ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa? Isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. a possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida por isso o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço Sua mãe sábia e vivida olhou para ela e disse é óbvio que você não está pedindo o suficiente. Esse é o conselho da mãe que é a sogra então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância o problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas. Esse é o problema. suficiente, a palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o quê, tudo o que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. e suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. Suponha que haja este tanto de comida. Se você disser eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser eu quero tudo, ninguém mais vai ter. como o Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente, contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada, você destruirá no momento em que você disser eu me contentarei. o contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar. Você deve arder de ser